Dia 1, massa e recheio. Bruna, como você fazia isso? Gente, então eu assava todas as minhas massas, né? Tudo que eu tinha que fazer de acordo com o dia que eu tinha pra entregar. Então, eu fazia todas as minhas massas e eu embalava, né? Tirava da forma quando ela estivesse fria, embalava no plástico filme, geladeira. Ela deixava tudo organizadinho na geladeira, assim como os meus recheios. O recheio, a maioria dos recheios, né? Ganache ou brigadeiro, que sempre foi a base que eu gostei de trabalhar. Ah, isso não vai pra geladeira. Se a gente vai fazer a montagem logo no dia seguinte, tá? Então, ah, vai ficar dois, três dias fora aí, tudo bem, a gente coloca na geladeira. De um dia pro outro, a gente pode deixar fora da geladeira mesmo, porque ganache fica totalmente inviável de mexer, de manipular se ela tiver gelada. Brigadeiro também, né? Então, eu sempre deixava isso fora da geladeira, sem problema nenhum, porque tem uma concentração muito alta de açúcar, de gordura, e ele não estraga assim tão facilmente. fora da geladeira.